Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito, pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material, pegar um violão, você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria, só prática, um curso completo, todo em vídeo, todo prático, pra você tocar. Esse curso custa 100 reais, você compra pelo WhatsApp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu Facebook, aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua TV, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida, deve comprar esse curso, que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar. E essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? Ela é música cifradas com batidas. Mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então, nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa, exercício para apertando, exercício para dedilhado, um dedilhado universal pra dedilhar toda a música, 17 batidas e todos os campos harmônicos. Tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo. E o material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas em cada pasta, com vídeo também ensinando a batida daquela música. E essa batida você vai encontrar também no curso, então você não tem como não aprender. As pastas de músicas cifradas, que são 30 músicas, só custam 30 reais, cada uma. Ah, eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta. Você tendo os dois materiais, se você comprar o curso, logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela. Ela funciona assim. Deixa eu ver se eu tô aprendendo mesmo no curso. Vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco. Aí você vai ver o resultado, tá? E você que já tem as pastas, deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta. E tocar tudo que é música, e não só essas que você tem aí, ok? Você vai treinar o seu ouvido também, tá? Você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então vamos pra música, vamos pros vídeos. O comercial tá aí feito pra vocês. O zap tá na tela. Valeu? Entra em contato. Tchau. Olá, meus amigos e amigas. Povo querido e amado, um abraço a todos vocês. Hoje eu vou deixar pra vocês um rock bonito, uma batida de rock do cantor Bartogaleno, né? Carro Hotel. Essa música foi um estouro. 1984, se não me engano. Eu acho que é isso, né? Ela é mais ou menos assim. Vamos ver se você me fazia aqui. É. Essa história também é muito interessante. Todas as galinhas querem passear comigo, só por causa do meu carro hotel. Pra vocês que não conhecem o meu carro, vou decifrar mais ou menos como ele é. O meu carro é uma tremenda função. Carro hotel, carro hotel, quando cama, a gente ama, olhando o céu. Carro hotel, carro hotel, quando cama, quando cama, a gente ama, olhando o céu. Rodas, pomadas, pneus, tala, larga, faróis alto e baixo, tanto soar. Carro hotel, carro hotel, quanto cama, quanto cama, a gente ama, olhando o céu. Carro hotel, carro hotel, quanto cama, a gente ama, olhando o céu. Carro hotel, carro hotel, quando cama, a gente ama, olhando o céu. Carro hotel, carro hotel, quando cama, a gente ama, olhando o céu. Carro hotel, carro hotel, quando cama, a gente ama, olhando o céu. A gente ama, olhando o céu. A gente ama, olhando o céu. É isso aí, meus amigos, essas músicas são músicas que eu aprendi naquela época. Muitas vezes eu troco uma palavra aqui da letra, porque na realidade são muitas músicas, eu aprendi músicas desde criança, desde que eu me entendo como gente, eu já cantava músicas, eu aprendia. Então eu tenho muita música decorada, você pode ver que aí eu tenho não sei quantas, eu acho que já passou de mil músicas no meu canal, porque vídeos são mil e seiscentos. Às vezes eu troco uma palavra e outra, sabe? Porque é muita, muita música mesmo, aí não tem como. Às vezes também eu pego a música e vou tocar aqui na hora, não ensaiei nada, eu tô botando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixem aí os likes de vocês, compartilhem, se inscrevam, tá bom? Façam seu comentário. Espero que cada um de vocês, se é inscrito no meu canal, possa arrumar mais um amigo ou amiga pra se inscrever, tá bom? Logo, logo a gente vai estar melhorando algumas coisas aí, pra melhorar mais ainda pra você aprendizar. Eu tenho muita coisa bacana pra botar pra vocês, coisas de teoria futuramente. Colocando as teorias, umas coisas pra vocês ir pegando aí. E também pra aprender a solar, depois fazer solo, aprender escala, essas coisas assim, tá bom? Então, gente, meu muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus a todos, cada um de vocês, que Deus ilumine e guarde cada um, tá? Um abraço, valeu!